Olá pessoal, olá leitores, olá todo mundo, tudo bem com vocês? E eu só tenho uma pergunta, vocês pensaram que não ia ter um unboxing nesse verda? Roda a vinheta! Você já sabe, vai ter um unboxing nesse verda, acabei de receber essa caixinha da Amazon Mas antes de ir pro vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, receba todas as notificações do canal Mundo dos Leitores E se você não me segue lá no meu Instagram, eu vou deixar aparecendo aqui Lá você acompanha minha leitura atual, fica mais perto de mim, é claro, fica mais perto da minha vida pessoal Então se você não me segue, eu convido todos vocês para ir lá e me seguir O link está todo na descrição do vídeo Lá você pode conferir os meus perfis e tudo mais Mas chega de enrolação, esse é mais um vídeo aqui do verda E vocês pensaram mesmo que eu não ia fazer unboxing, minha característica, né gente? Mas chega de enrolação e vamos ver o que eu recebi aqui nessa caixinha da Amazon Vem pessoal, quando vocês verem esse sorrisinho, vocês já sabem que coisa boa tem Tava de cabeça pra baixo Mas vamos lá, eu recebi essa caixinha hoje da Amazon e vamos ver o que eu recebi aqui Meu Deus, primeiro de cortar o livro Acho que eu cortei errado Cortado o meu deus errado Peraí ainda, bora ver Eu gosto de abrir junto com vocês Esse é um livro que eu recebi de presente de uma autora aí Então muito obrigada aí a autora Bora ver o que ela mandou, gente Amazon, como sempre, tudo bem embalado Eu vou deixar vocês verem o que eu não tô olhando Meu Deus, gente É o livro, é A Guerra que Salvou a Minha Vida Da Dark Side Books Olha esse livro, que lindo pessoal Meu Deus, essa edição tá linda Mais um livro pra minha coleção da Caveirinha Que eu já tenho quatro Então com esse É o quinto livro da Caveirinha que eu tenho Que eu possuo Então, bora ver Olha isso, gente Meu Deus do céu Que capa maravilhosa Deixa eu mostrar pra vocês Bem pessoal, esse foi o livro que eu recebi É da Dark Side Books E eu tava muito interessado nessa história Olha que lindo, gente Tava muito interessado Se vocês quiserem book tour desse livro Deixa aí nos comentários Quem sabe eu não faço um book tour Mostrando tudo desse livro Dessa edição maravilhosa, pessoal Olha esse livro, gente Eu tô mais com pegada de ler livros Com crianças e tudo mais Protagonista crianças Infanto juvenil Tem algumas imagens nesse livro Eu vou foliar aqui pra vocês Aqui, gente E tem o volume 2 também É uma duologia até agora Então eu quero muito conhecer essa história E conhecer essa menininha aí E tudo mais Nessa capa aqui tem muito detalhe Que já entrega a história É uma capa assim mais Itimalia, mais fofinha, gente Então foi esse o livro dessa vez É a fitinha de cetim Não sei se é de cetim É a fitinha da Dark Side Dessa vez a cor é azul Bebê Então é isso, pessoal Esse foi o unboxing de hoje Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E receba todas as notificações Do canal Mundo dos Leitores Lembrando que esse é mais um vídeo Aqui do VEDA Então todo dia 10h30 da manhã Vocês tem vídeo aqui no canal Sim Então esse foi o unboxing Eu tô muito feliz Em breve Vou ler esse livro E vou trazer a resenha Para vocês De A Guerra que Savou a Minha Vida Da Dark Side Books Então é isso, pessoal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo